olá pessoas do youtube sejam bem vindos a mais um vídeo eu sou ariela maia aqui no meu jardim dos fundos as minhas folhagens estão bonitas muitas delas estão maravilhosas as de efembach não reclamam em momento algum né elas vão bem em qualquer época do ano elas estão bonitas né outono inverno eu mostro elas elas estão lindas né primavera verão elas estão lindas elas não reclamam de nada elas estão sempre bonitas tá tudo cheio aqui é de folha da do pé de romã né aquelas estão aqui embaixo do pé de romã então tá tudo aqui cheio de folhinhas né porque o pé de romã tá caindo bastante folhas mas elas estão bonitas olha tá bem bonitinho e eu plantei mais algumas né aquela ali ó tava tava meio espalhado aqui no canteiro eu juntei todas elas aqui nessa parte aí elas estão bem bonitas as de efembach de modo geral são de muito fácil cultivo são plantas que devem ser cultivadas a meia sombra né elas se adaptam a sol pleno se adaptam também na sombra ambiente interno mas o ideal é meia sombra né então elas elas pegam aqui uma quantidade até relevante de sol porque estão debaixo do pé de nossa tem uma romã ali que até arrachou não dá pra vocês ver mas acho a alma de tão madura que tá elas estão aqui debaixo do pé de romã e quando o sol passa por aqui elas pegam ó esse sol filtrado aqui ó né mas pega uma quantidade até relevante de sol mas não dá nada elas nem reclamam eu tenho outras é das mesmas que eu tenho aqui eu tenho lá na garagem né porque eu pudei de lá e plantei aqui e aí o caule ficou lá e rebrotou e as da garagem então pegando o sol da manhã quando o sol resolve aparecer né porque aqui tá chovendo que tá maravilha né quando o sol dá as cara é é até um milagre né porque quando não tá chovendo tá assim com o tempo fechado assim sem o sol das caras né sempre é nublado mas quando pega o sol lá bate sol diretamente sobre elas eu pensei que eles fossem queimar né quando a gente tirou o telhado da garagem e mas não queimou e eles estão lindos né e esses daqui também estão maravilhosos esse daqui é lindo acho a coloração dele perfeita eu tenho mais um que não tá aqui né que o silvano achou a muda e trouxe para mim é diferente desses né mas tá lá na garagem quando ele crescer eu vou trazer uma muda dele para plantar aqui né para ficar todos aqui a glau nema aqui a glau nema também é uma que é praticamente o ano inteiro elas estão bonitas né os meus costumam eu tenho só essas duas por enquanto essa verde com essas manchas mais claras e essa aqui com as manchas um pouco mais escuras e elas estão com floração essa aqui é a floração delas ó as a glau nema são da mesma família das jefenbachs e também a mesma família dos antúrios lírio da paz é o que mais o taladio também são todas da mesma família tem o mesmo tipo de floração é elas sentem um pouco que ficam um pouco feinhas no início da primavera porque nesse local aqui não pega sol durante outono inverno em hora nenhuma porque o muro faz sombra nelas aqui durante seis meses aí quando chega a primavera vem aquele solzão de rachar queimando tudo né pega só diretamente sobre elas e elas costumam ficar feinhas né que é quando elas dão essas queimaduras aqui ó tá vendo essas queimaduras assim que aparece na folha delas e esse aqui não se quer de excesso de chuva mesmo mas elas dão aqui ó elas dão essas queimaduras aqui né e aí elas ficam um pouco feinhas mais elas acostumam com sol e aí depois que acostumam ficam lindas novamente e elas ficam estão sempre assim e lindas e maravilhosas é uma ótima opção de planta também para cultivar dentro de casa é porque ela também é uma planta que se adapta muito bem a meia sombra elas acostumam com sol né e também se acostumam com a sombra ambiente interno e é o cultivo dela e das jefenbach são praticamente o mesmo nem preciso lembrar que todas elas são tóxicas né mas é só não comer né não põe na boca não não manuseia planta e coloca a mão nos olhos no nariz na boca que não tem problema né e educa sempre crianças e animais para que também não é é tenham contato né aí com com a planta né para não colocar aí na boca para não ter problema né o meu pé de café tá lindo tá desenvolvendo super bem ele também vai ficar nessa mesma situação de sol metade do ano e metade do ano na sombra mas eu espero que para ele dê certo né assim é eu vou deixar ele crescer né a intenção é ele crescer e aí ele vai fazer sombra ele vai ajudar a fazer sombra aqui né e aqui também né todas são dracenas eu plantei recentemente aqui essas mudas de dracena e as dracenas também são plantas que se adaptam muito bem a meia sombra né elas se acostumam ao sol e também se acostumam na sombra e plantas de meia sombra são uma ótima opção para essas situações ó igual aqui ó se você tem um local na sua casa por exemplo que fica seis meses na sombra e seis meses no sol é plantas de meia sombra são uma excelente opção porque elas se adaptam nas duas situações né e dá muito certo elas queimam é lógico porque seis meses sem pegar sol sem pegar nada de sol e quando o sol vem é aquele sol bem forte o sol ali do início da primavera é muito castigante então elas costumam queimar mas queimou ali aquelas primeiras folhinhas as próximas que já nasce já nasce já adaptadas então isso acontece sempre que com todas essas plantas que eu tenho desse lado aqui do meu jardim né devido a essa questão o sol no outono inverno ele vem assim ó bem lateral e aí o muro faz sombra em toda essa parte aqui ó então fica tudo sombreado né mas as plantas se se adaptam muito bem nessa situação né de sol e sombra olha que linda que tá aqui essa é a a árvore do viajante é conhecida como árvore do viajante que é a ravenala eu acho essa planta linda infelizmente é esse local que eu coloquei ela aqui ela não tem muito destaque né pelo menos por enquanto quando ela crescer ela vai ter um destaquezinho maior mas é uma planta muito bonita para quem tem espaço né ela é para sol pleno mas para quem tem espaço para plantar ela assim ela fica linda também é nesse nesse o pezinho de muro assim você colocar ela cresce forma um leque assim abre as folhas ficam lindas demais da conta eu acho maravilhosa aqui que que eu tenho aqui para mostrar para vocês a minha filodendro olha só que linda que tá tem vídeo no canal mostrando quando eu plantei ela aqui ó no muro e ela já tá na altura do mundo olha que lindo olha as raízes ó que lindo ela vai grudando aqui e vai subindo olha o broto tem um broto subindo aqui também tem um brotinho que deu aqui ó e ela nasce assim ó a folhinha novinha nasce assim aí depois ela fica assim para depois ela ficar assim interessante né olha o desenho da folha é uma planta belíssima também ela é uma planta também de meia sombra ela se adapta nas duas situações de sombra e também de sol é todas as plantas né que normalmente se desenvolvem floresta tem essa questão né de se adaptar nas duas situações porque é na natureza ela cresce subindo nas árvores né e quando chega a época do inverno no outono e no inverno normalmente as árvores perde as folhas né e aí o sol passa né e acaba pegando nessas plantas né que se desenvolvem ali embaixo das copas das árvores então é eu gosto particularmente acho que as plantas de meia sombra elas são as mais versáteis porque tanto você pode levar ela para o sol pleno e ela se adaptar bem quanto você pode pegar ele levar para o ambiente interno e ela também se adaptar bem né diferente daquela planta que é de sol pleno que tem que ser cultivada sol pleno para se desenvolver bem para florir e para ficar bonita né e as plantas de sombra que também se você deixar pegar um pouquinho de sol ela já não fica tão bonita já as de meia sombra elas têm essa versatilidade né de se adaptar bem em todas as situações né e todas essas que eu tenho aqui são assim com exceção aqui né do pé de café que naturalmente ele tem que ser cultivada sol pleno né porque como ele é uma planta que é cultivada pela fruta eu tô cultivando ele porque eu achei né é tem vídeo no canal mostrando quando eu achei eram quatro pezinhos de café que eu achei é plantei só esse aqui que pegou né mas assim é ele é uma planta frutífera normalmente você cultiva um pé de café para você colher os frutos né porém para ele frutificar ele precisa estar a sol pleno para que ele possa florir e dá os frutos né e ele tá aqui não sei se vai dar certo né se ele vai produzir ou não só o tempo vai dizer né porque primavera e verão ele vai pegar sol né mas não sei se vai ser suficiente para ele produzir mas com exceção dele todas as outras que estão aqui são plantas que se adaptam a meia sombra né são plantas de meia sombra que vão se adaptar tanto a situação de sol pleno quanto a situação de sombra ambiente interno elas vão muito bem elas têm essa versatilidade né e são plantas que a gente cultiva pela beleza da folha elas florescem florescem tanto que as aglomemas estão aqui com flor mas quem é que repara né a gente nem repara na floração porque ela realmente chama atenção é pela pelas folhas né olha o tanto de flor que ela deu isso aqui é a sementinha mostrar aqui ó a sementinha e ela tem o nome popular de cafezinho de salão porque essas sementinhas aqui ó ficam vermelhinhas elas elas crescem amadurecem e ficam vermelhinhas fica parecendo é grãozinhos de café então assim por isso elas têm esse nome popular né de cafezinho de salão olha mas a gente não não dá valor na floração delas né porque a beleza dela tá na folhagem a gente cultiva pela folhagem bonita então pra gente não faz muita diferença se ela está ou não florida porque a flor não tem valor ornamental né e realmente não tem é só pra frutificação mesmo e reprodução né que é quando polinizada deu a sementinha aqui essa sementinha pode ser é semeada e vai dar origem a novas mudas mas ela pega tão fácil por é por estaquia né que nem vale a pena plantar de semente né todas elas pegam muito fácil por estaquia de caule tanto você pode plantar diretamente na terra eu planto diretamente na terra né porque eu acho que não tem necessidade de colocar na água para enraizar porque realmente é muito fácil é quando é assim um caulezinho mais suculentinho que tem uma reserva de água eu gosto de plantar diretamente sobre a terra porque eles enraizam com muita facilidade já plantas que tem plantas que tem caule mais sequinho naqueles caules mais é lenhosos eu costumo colocar direto na terra também mas essas eu até recomendo quando a gente tem dificuldade em fazer muda eu recomendo colocar na água né porque normalmente elas secam antes de enraizar então pra não correr o risco pode colocar ela é pra enraizar em água mas plantas que são fáceis assim eu coloco diretamente na terra e elas enraizam com muita facilidade ficam é pega muito fácil né são lindas ó as dracenas são maravilhosas tem uma grande variedade também e são muito fáceis de cultivar estão lindas eu quero que elas cresçam aqui que se desenvolvam e fiquem bem bonitas ó tá amarelando nas folhinhas porque elas sentiram né quando eu plantei aqui porque elas estão elas estão elas estão pegando sol quando quando elas estavam nos vazinhos elas estavam na sombra aí eu plantei aqui e aqui pega um pouquinho de sol pouquinho assim né quando o sol resolve dar as caras pega aqui né e então elas acabaram sentindo né mas elas se adaptam bem logo elas vão crescer vão desenvolver vão ficar bem bonitas aqui eu não vou deixar crescer muito também não é de acordo elas forem crescendo e ficar atingir aqui mais ou menos um metro de altura aí eu vou podar porque eu quero que fique cheinho não quero que fique alto não essa aqui a dracena a anita ela cresce até uns 5 6 metros de altura fica enorme essa planta aqui ó muito grande mas muito mesmo ela é imensa as outras eu ainda não sei qual o tamanho máximo que elas atingem atingem porque eu não sei a idéia de todas elas né aquela ali é a cor de linha eu sei que ela fica grande também mas até que porte ela vai alcançar eu não sei mas essa daqui eu sei que ela fica enorme mas eu vou deixar elas ficar com um metro de altura no máximo mas tá aqui esse cantinho tá bem bonito bem vistoso lindão né olha aí tá lindo vai ficar com vários tons de verde aqui nesse local né e vai ficar bonito com certeza né o que não tá bonito é o chão né a grama morreu quase toda tá bem feia tá só o barro mesmo mas faz parte né por enquanto vai ficar assim até a gente poder é reorganizar todo o jardim e eu vou ficando por aqui agradecendo você que me acompanhou até aqui se gostou do vídeo não esquece de deixar seu like de se inscrever no canal ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos lembrando que todos os dias às 18 horas tem vídeo novo no canal e eu espero sempre contar com a sua presença muito obrigado pela sua companhia até o próximo tchau